Alô? Kevin? A lanchonete? Claro! Já estou indo! A lanchonete? 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 Alô? Já estou saindo! Caramba! Cadê a Barbie? Não acredito! Ai, Tereza! Ah, Tereza! Te ligo mais tarde! Barbie, você está uma hora atrasada! Sinto muito! Não vi o tempo passar! Já sabem o que vão pedir? Quero um sorvete, por favor! O que você vai querer? Ai, não sei! O que você escolher está bom! E um pedaço de torta, por favor! Já venho! O que você está vendo aí? Estou respondendo alguns comentários! Bom apetite! Uau! Preciso tirar uma foto! Hum... Prove um pouco! Está uma delícia! Ah, não! Não estou comendo nada com açúcar! Por que pediu isso pra mim? Não aguento mais isso! Desculpe, Barbie! Foi sem querer! Não fique triste! Ai, me desculpe também! O que acha de passearmos um pouco no parque? Claro! Você esqueceu sua bolsa! E seu celular!